Atenção, atenção, garotas! Aqui quem fala é a... Icona! Ping! Bonecas assassinas sob o comando da... Valsh! Estão invadindo o Icona Fantasy! Precisamos proteger nosso mundo! Kill the doll! Mentes como o plástico, corpos superficiais O mundo grita pra vocês Temos causas essenciais Cabelos falsos Rostos desenhados Vidas perdidas Seu corpo, seu legado Toque, paixão Sem amor Sem emoção Nada mais faz mentir Se não tivermos um padrão A, S, S, A, S, S, I, N, A S, S, A, S, S, I, N A, S, S, A, S, S, I, N, A S, S, A, S, S, I, N, A Bonecas assassinas que fazem de inocente Matam nossa identidade Que finalizam nossa mente Desde criança Estão em toda parte Ensinando o que é bonito Excluindo nossa liberdade Bonecas assassinas Que fazem de inocente Matam nossa identidade Que finalizam nossa mente Desde criança Estão em toda parte Ensinando o que é bonito Excluindo nossa liberdade Minha vida, minha verdade Minha vida, minha verdade Minha vida, minha verdade Minha vida, minha verdade Plásticos são suas ideias Bonecas assassinas Se fazem de inocente Matam nossa identidade Que finalizam nossa mente Desde criança Estão em toda parte Ensinando o que é bonito Excluindo nossa liberdade Bonecas assassinas Que fazem de inocente Matam nossa identidade Que finalizam nossa mente Desde criança Estão em toda parte Ensinando o que é bonito Excluindo nossa liberdade Excluindo nossa liberdade Excluindo minha vida Excluindo nossa liberdade Excluindo nossa liberdade Excluindo nossa liberdade Transcrição e Legendas Pedro Negri